Música E aí, fala imunecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 coisas que você precisa saber sobre o PES 2020. Sim, hoje é aquele vídeo bom pra aquele sujeito que se encontra meio iludido com o hype lá nas alturas para o PES 2020. Então sim, hoje eu trago pra vocês 5 novidades negativas que teremos no PES 2020. Bom, na verdade não são 5 novidades, porque são 5 coisas negativas que temos atualmente no PES 2019 e que infelizmente prosseguirão para o PES 2020. Então sim, tem algumas pessoas por alguma aventura do destino, por algum motivo que eu não reconheço qual é, que acham sim que essas coisas irão mudar. Então eu estou aqui hoje pra cortar essa corda e sim, falar que infelizmente permanecerá a mesma merda. Bom pessoal, é claro, antes que algumas pessoas comentem, eu não sou fifeiro, eu não tô aqui pra degradar a imagem do PES. Mas tem muitas pessoas falando que eu tô iludindo demais os fãs com as novidades que eu tô trazendo. Sim, porque o meu canal é de novidades, caso você seja novo. Então eu me senti na necessidade sim de trazer um vídeo falando as coisas negativas que teremos no jogo. Então caso você é da comunidade de PES e quer ficar por dentro de todas as informações que teremos no PES 2020, se inscreve aqui no canal, mano. Porque eu sempre estou trazendo toda semana novas coisas assim, novidades e rumores que teremos no próximo jogo da Konami. Só lembrando também, deixa o seu like aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Talvez não curta as coisas que eu vou falar pra vocês, mas se você vai gostar do vídeo, então já deixa o seu like. Também lembrando que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games, que é uma parceira aqui do canal. E sim, caso você esteja pensando em comprar um jogo ou algum console barato, passe no primeiro link na descrição, que lá você vai encontrar com o melhor preço, pode ter certeza. Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês uma lista de 5 coisas negativas que prosseguirão para o PES 2020. E tem algumas pessoas que acham sim que vai mudar, e eu estou aqui pra abrir os olhos de vocês e infelizmente, né pessoal, dar essa triste notícia. Número 1, novas ligas. Bom Manoelba, será que teremos alguma nova liga no PES 2020? Bom galera, eu, sinceramente, eu realmente acho que teremos novas ligas. Mas qual é a novidade ruim por trás disso? Bom pessoal, as novas ligas que eu acho sim que vai chegar, é o que? É uma liga japonesa, uma liga mexicana, liga sueca, liga peruana. Isso sendo bem otimista, mandando o meu otimismo lá em cima. E a Premier League, ela liga Manoelba, virá o jogo ou não? Bom pessoal, infelizmente, por mais um ano, infelizmente não teremos nenhuma dessas três ligas, que são as ligas top mundiais, presentes no PES 2020. Quais ligas são essas? É claro, a Bundesliga, a Liga e a Premier League. Bom, a grande dúvida fica por conta da Bundesliga, porque até então, eles não confirmaram se houve sim uma renovação com a EA Sports por mais um ano. Porém, pessoal, eu realmente tenho certeza, basicamente, que não aparecerá a Bundesliga no PES 2020, pelo simples motivo de lá não existir o Fifi Pro. Então, caso sim, eles fizessem a inclusão dessa liga, coisa que já é uma coisa que não vai acontecer, que tem muitas poucas chances de acontecer. Caso isso acontecesse, eles teriam sim que negociar com cada jogador individualmente, como funciona aqui no Brasil. Então, acabaria que isso não daria tempo deles fazerem isso em cima da hora, então só seria uma ideia viável mesmo para o PES 2021. Então, La Liga, Premier League e Bundesliga já seguem totalmente descartadas para o PES 2020, então prosseguiremos nesse mesmo esquema. Eu realmente espero que, quem sabe, tenhamos mais alguns times soltos licenciados, ou seja, um Barcelona licenciado, um Atlético de Madrid e assim por diante. Mas a Liga em si, com basicamente os 20 times, deve sim seguir genéricos por mais um ano. Infelizmente, essa é a nossa realidade atual, pessoal. Número 2 Será que teremos grandes modificações nos gráficos do jogo? Bom, pessoal, como vocês sabem, os gráficos do jogo e jogabilidade em si também são devidamente culpa do próprio motor gráfico. O motor gráfico, sim, produz os gráficos do jogo e, consequentemente, também mexem na jogabilidade de forma direta. E por mais um ano, foi confirmado por parte do Queimazuda que prosseguiremos com a Fox Engine. Ou seja, eu não sei falar para vocês quando é que ela sairá do jogo, mas já foi confirmado sim. Inclusive, já está presente até no PES Mobile, que teremos sim a Unreal Engine chegando na franquia. Porém, não ainda nesse ano, pessoal. Nesse ano não teremos modificações. Mas eu acho que isso não é uma coisa negativa, depende do ponto de vista de cada um. Tem pessoas que gostam sim do que temos atualmente, da jogabilidade atual. Tem gente que realmente curte pra caramba. Então isso acaba sendo uma coisa positiva. Porém, tem gente que ainda não conseguiu se adaptar no PES 2019 e realmente se sentiu muito na esperança. Eu vejo isso pelos próprios comentários do vídeo, então teve gente que ficou muito na esperança de ainda no PES 2020 haver essa troca. Então, galera, fiquem tranquilos, fiquem cientes que no PES 2020 prosseguiremos mais um ano com a Fox Engine. Então, caso você não tenha se adaptado ao PES 2019, se adapte porque prosseguirá no mesmo fundamento. Então não teremos grandes alterações em questão de jogabilidade. Teremos sim algumas mudanças graficamente, e que é uma coisa difícil de acontecer, porque os gráficos do PES já estão quase na realidade. Mas teremos sim, devemos ter alguma mudança na jogabilidade e também em questão gráfica. Mas não esperem grandes mudanças que dessem sim um jogo revolucionário. Que dessem pra você falar que é um jogo completamente diferente, porque isso não vai acontecer. Número 3, Rumo ao Estrelato. Bom, Manoelba, será que teremos um novo Rumo ao Estrelato refeito? Será que o Rumo ao Estrelato virá bacana? Será que virá um modo muito diferente do que tivemos nos últimos anos? Bom, pessoal, infelizmente, não. Bom, o Adam Bat confirmou isso há um ano atrás, eu acho, mais ou menos, que por 3 anos, galera, eles tentaram se reformular completamente a Master League. Então, o Rumo ao Estrelato não faz parte dos planos da Konami. É claro que, como vocês sabem, o Rumo ao Estrelato é um remake da Master League, então o Rumo ao Estrelato modo jogador é Master League modo treinador. Então, as novidades que eles incluem na Master League, eles tentam se refazer e adaptar elas para incluir no modo jogador também. Que são coisas como cutscenes e além do mais só isso, pessoal. Então, devemos ter novas cutscenes, cutscenes bem baratas no pé 2020 em questão do Rumo ao Estrelato. Porém, não devemos ter nada mais fora disso, porque eles falaram mesmo que, pelo menos nessa geração de consoles, o Rumo ao Estrelato prosseguirá basicamente a mesma coisa e não fará parte dos planos da Konami. É claro que só devemos esperar grandes mudanças no MyClub e na Master League. Infelizmente, o Rumo ao Estrelato deve seguir no mesmo fundamento do que vimos nos últimos anos. Bom, Master League inclui diversas novidades. Infelizmente, elas não são condizentes para serem incluídas também no Rumo ao Estrelato. Porque, como vocês sabem, o modo treinador é uma coisa completamente diferente do modo jogador. Porque tem toda aquela gestão, contratações, então eles incluem novidades mais nesse sentido. Coisas que não se adequam ao modo jogador. Então, infelizmente, só devemos ter algumas novas cutscenes. E se bastará a isso. Nada de novo deve chegar ao Rumo ao Estrelato por mais um ano, infelizmente. Esse que há alguns anos atrás, né, pessoal, é do principal modo do jogo. Hoje se encontra em completo esquecimento. E uma coisa que eu tenho certeza que é... Mano, é top de reclamações dos fãs que jogam MyClub, que jogam online PES 2019. É sobre o Handicap. Será que teremos um Handicap retirado do jogo, pessoal? Bom, quem não sabe o que é Handicap, pessoal, eu vou explicar pra vocês. Handicap significa desvantagem. Bom, pessoal, por que temos Handicap? Porque a Konami simplesmente quis introduzir no jogo um sistema de emoção. Onde jogadores se incendem quando tomam um gol. E sim, um goleiro cresce ao realizar importantes defesas na partida. E um atacante, é claro, se desmotiva em uma má fase e assim por diante. Bom, pessoal, infelizmente, prosseguiremos mais um ano com o tal do Handicap presente no jogo. Esse recurso apareceu no PES 2014 e até então foi colocado com cada vez mais impacto. Bom, na verdade, algumas pessoas acham que isso é uma desvantagem. Que eles realmente não entendem o porquê que eles colocam isso. Mas, bom, pessoal, como eu falei pra vocês agora, eles colocam isso como sistema de emoção do jogador. Tipo, vocês errando vários gols, que é uma coisa que acontece no tal do Handicap esse ano. Vocês errando vários gols e o adversário encontrar um ataque que consegue matar o jogo. E muitas pessoas não entendem o porquê que o Konami inclui esse tipo de coisa. Não só a Konami, quanto também a própria EA Sports, que incluem esse tipo de coisa. Bom, como vocês... como eu acabei de explicar pra vocês, galera, é o chamado emoção do jogador. Então, caso você ataque várias vezes e errar vários gols, o goleiro adversário começa a fazer várias defesas. Ele se sente, sim, mais motivado. E, consequentemente, também ele vai continuar fazendo mais defesas e mais defesas uma atrás da outra. Ou seja, consequentemente, a cada uma defesa que ele faça, fica mais fácil, assim, dele pegar outra bola. Então, os seus erros nas finalizações irão aumentar. Isso devido à emoção do seu jogador que irá ficar bem mais desmotivado. Porque ele está errando gols. Ou seja, se ele está errando gols, ele está ficando desmotivado a fazer gols. Então, acaba que o time adversário começa a se motivar a fazer gols. Ou seja, o seu goleiro se desmotiva, o time adversário fica bem mais motivado. Então, por isso que eles introduzem o Handicap. Porque, na opinião deles, deixa o jogo bem mais real. Que é muito injusto, na maioria das vezes, pessoal. Porque, normalmente, quem joga é uma melhor. Na maioria das vezes, acaba perdendo por causa disso. Mas a Konami introduz isso com esse sentido. E eu acho, sim, que por mais um ano, prosseguiremos com o tal do Handicap, que foi uma coisa introduzida no PES 2014. E eu tenho certeza que eles não tirarão completamente do PES 2020. Talvez, sim, eles mexam em alguns sentidos. Eles, talvez, melhorem. Tirem o impacto que isso causa dentro da gameplay. Mas, Handicap, pelo menos por mais um ano, galera, prosseguirá presente, sim, na franquia. Infelizmente, que é uma coisa que, talvez, seja legal pra ser incluída na Master League. Mas, os maus online acabam sendo uma coisa não tão viável assim. E que acabam se levando muitos fãs à fúria, né, mano? Número 5. E o último da lista é, será que teremos servidores bons? Bom, mano, uma das coisas que também é muito reclamada pela comunidade é os servidores do PES. Que atualmente temos os servidores P2P. Que, como eu expliquei no vídeo de ontem, é o servidor que precisam de duas internets boas para se manter. Ou seja, é o P2P. Então, é a conexão que depende dos dois players. Então, caso um cara tenha a internet muito boa e outro a internet muito ruim, infelizmente a conexão não vai conseguir se manter. E, infelizmente, a partida vai ficar lagada. Então, pessoal, e esse servidor P2P não é muito bacana. E os servidores do PES em si, os servidores da Konami, não são tão legais assim. Que são coisas que já são reclamadas há muitos anos. E, infelizmente, eu acho que sim, prosseguirá o mesmo. É o mesmo fundamento para o PES 2020. É claro que de uma versão à outra deve sim ocorrer alguns ajustes, algumas melhores. Mas, infelizmente, pessoal, eu acho que os servidores do PES não serão exemplos dos próximos anos. Eu acho que continuará o P2P. Então, dependerá muito da sua internet pra você conseguir fazer uma jogatina boa. E depende também da internet do seu adversário. Então, infelizmente, quem tem internet boa não consegue se garantir jogando online. Porque depende muito também da conexão do seu adversário. Então, infelizmente, por mais um ano, quem saiba, os servidores de PES não serão um exemplo de servidores. Teremos uma conexão, quem sabe, do mesmo estilo que tivemos no PES 2019. Com travações diretas, também com alguns lags e assim por diante. Infelizmente, eu acho que essas coisas, pessoal, que eu disse pra vocês no vídeo de hoje, prosseguirão para o jogo. Bom, eu não acho porque são coisas basicamente confirmadas. Que são coisas que já seguem há um ano, alguns anos na franquia. E por incrível que pareça, algumas pessoas pensam sim que isso vai mudar algum dia. Bom, é claro que novas ligas, o novo motor gráfico, o mais tratado sim, devem sofrer alterações nos próximos anos. Mas handicap, servidores, são coisas que dependem bem mais do que vocês pensam. São coisas que dependem de muitas coisas, de muitos fatores. Então, infelizmente, eu tenho basicamente certeza que prosseguirão sim para o PES 2020. É claro que as outras coisas que eu falei pra vocês também, pessoal, eu tenho certeza que prosseguirão para o PES 2020. Porém, talvez sejam só no PES 2020, quem sabe, se no PES 2021, essas coisas mudem. Mas, infelizmente, por mais um ano, pessoal, isso não vai acontecer. Então, mais coisas negativas que prosseguirão na franquia nesse ano. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. São coisas, acho que são as coisas mais negativas que prosseguirão para o jogo. que, realmente, nos outros sentidos, sim, devem executar muitas melhoras. Mas, nessas coisas que eu falei pra vocês, o pessoal, infelizmente, não mudará. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, se inscreve no canal, passe nas redes sociais que também estão na descrição. Até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau.